E aí galera, semana da economia Vamos encolher de lado aqui a película Geralmente aqui, a bolha né Vamos de lado também como o para-brisa foi feito A economia é muito grande tá Muito extensa aqui Então vamos lá Vamos começar, só pra dar maravilhoso Aqui, jogando o ar na nossa cara E Tá Escolhimento de lado aqui Falou, vamos lá, já volto aí Vai ter as luvas lá A lua desliza mais né, no filme né Se tem maior Vamos lá Vou dar uma travadinha e já volto Pera aí Vai no Marcos aqui Que lindo aí Deixa eu fazer o outro lado também Olha aí É isso mesmo É Gavari Travei Quer te travar, pode te travar Prendi com você Não 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 Eu tenho seu jeito Eu tenho seu jeito Não tem É isso mesmo Eu tenho seu jeito Eu tenho um outro metro, mas eu quero o outro, entendeu? Olha isso aí, galera. Eu vou aprender. Eu vou também aprender. Nóis. O Gavari aceita, tá, gente? Esse encolhimento aqui, tá? Dá um pouco mais de trabalho, só que você economiza material. Você não quer economizar 100 pau, metro? 150? Então, você vai marcando. É a mesma coisa que o Marcos tá fazendo, tá, galera? Ele tava vindo com a espátula, eu tô vindo com a mão, tá vendo? Você vai chapando com a mão, ó. Você vai chapando com a mão e vai trazendo a bolha, tá? Dá mais uma puxadinha aqui, ó. Aí, ó. Você vai chapando com a mão. Vai trazendo ela. Você sofre? Não é mentira. Ah, mas eu não sofro. Todo mundo sofre na vida. Nada é fácil. Não existe almoço grátis, galera. Vocês estão pegando aí? Não existe almoço grátis. Tá? Aqui é um encolhimento de lado. Para a gente economizar material. Mas muito material, tá? E a linha Gavari dá... E algumas linhas também, não só a Gavari, tá? Dá essa possibilidade, beleza? Aqui deu folga. Esse é o meu método, tá? Doutor Insufilme. Você pode fazer o seu aí. Tá? Tá? Você pode trazer o seu. Tá legal? É, Marcão. Onde a bolha, tá, galera? Tava aqui, ó. Já estamos com ela acabando, tá bom? Esse é o produto aí. É o seu material. Legal? Vamos lá, então. Você vai aos poucos. Esse método de travar, eu peguei quando era vandalismo, tá? Não sei. Mel, todo mundo usa esse método. Cara, talvez não. Não veja. Mas eu acho uma fórmula boa de parar com o filme. Entendeu? Você para com ele. Você consegue travar ele. Deixa eu arrumar a lua. Tá? Legal. Esquentou demais lá em cima? Vem pra baixo, tá? Esquentou demais? Vem pra baixo, vem pra cima. Você vai vindo. Ah, Daniel, mas pra que isso? Cara, é o seguinte, você vai tá economizando seu material. Faz as contas aí. Enquanto você não vai tá economizando fazendo esse método. Ah, mas dá trabalho. Cara, a vida dá trabalho, amigo. Então, vamos lá. Entendeu? Faz o método aí e faz as contas no final do mês, né? Tá legal? Tô acabando aqui. O Marcos Tavares já começou do outro lado. O dele também é muito válido, tá? Porque ele vai chapando o filme, olha lá. Ele vai trazendo. Você tem que trazer. Entendeu? Você tem que tá de luva, tá, galera, pra isso. O filme aceita, mas não faz com a mão crua, tá? Tá gostando, Marcos? É. É. Estamos acabando aqui, tá? Encerrando aqui. Estamos encerrando. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Olha que coisa linda. Isso aqui é o dinheiro no bolso, tá? Satisfação. Tanto pro cliente, porque você consegue fazer um preço melhor pra ele, porque você consegue trabalhar com material diferenciado. Ah, Daniel, como você aprendeu isso, cara? Corre atrás, tá? Corre atrás. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Pra vocês precisarem aqui. Eu vou buscar informações e trago pra vocês aqui, entendeu? Tá? Olha que lindo. Deu uma queimada no final, mas eu tenho um dedo aqui, ó. Pra trabalhar. Olha que lindo, galera. Olha que lindo. Foi que foi, viu? Tá pronto. Ó. Lindo. Já volto aqui, ó. O Marcos também tá encerrando no outro lado. E o Marcos foi mais rápido que eu, tá bom? É o papa do filme, né, galera? E aí? O que vocês tão achando? Vocês tão gostando? Viu que dá? O material ajuda, tá? Eu tenho outro material também, que a gente trabalha aqui. Que também ajuda muito. Um material muito bom. Tá? Logo mais eu vou falar pra vocês esse material aí. A hora que eu estiver aplicando ele, eu falo, ó. É material de tal fabricante. Aqui eu tô trabalhando com a Gavari hoje. Tá? Hoje é o material da Gavari. Tá legal. Esse aí é o Marcão aí, ó. Arregaçou. Oh! Beleza. Olha que lindo. Marco, deixa eu liberar aqui, tá? Tá tranquilo. Não, só liberar aqui, ó. Dá uma libera. Libera pra mim aqui. É rapidinho. É... 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 É, eu sei. Aí... Meu, material maravilhoso. Marcos, fala pra mim aí. O que você achou? É muito fácil. Entendeu? Não deu nada. Gente, mais uma vez. 125 reais o metro. Não é brincadeira, não. A gente espera uma boa qualidade. Realmente, o Marco estamos surpreendidos aqui, ó. Tá? Já medimos o calor dele. Entendeu? Ele também correspondeu. E agora nós estamos na aplicação. Nós estávamos ontem lá na Gavara. Esse cara tá lá dando um curso pra nós lá. Sobre essa película, tá? Vamos lá. O Marco tá fazendo uns cortes ali. E eu vou falar pra vocês. Encerrou, tá? O Marco tá fazendo o corte pra mim aqui, ó. Posso falar pra vocês que lindo, lindo. Maravilhoso. Tô surpreendido com o material. Ó. Que coisa mais linda. Lindo. Se começar a praticar isso aqui, a economia vai ser demais no bolso. Demais, demais, demais. Então, isso se reflete ao cliente. Uma boa instalação, uma boa aplicação se reflete. Dá pra fazer um preço melhor. Entendeu? A gente tá aqui na... Ó, é interna essa brincadeira. Mas a gente tá guardando todos os pedacinhos, tá? É doido, galera. Ó. Olha lá, né? Da bolsa. Gostoso hoje, gente. Gostoso. Vou falar pra vocês. Não borbulha. Não dá pau. Aceita encolhimento. Que que é isso, cara? Que monstro é esse filme? É um monstro. É um monstro, Max. O filme é um monstro. É tão bom trabalhar assim, ó. Que delícia. Que delícia. Já volto a isso, então vai acabar o cartão. Vamos lá jogar ele. Vamos jogar. Estamos usando o shampoo Johnson, tá, galera? Dá uma travadinha, mas a secagem é mais rápida. Tem mais pH. Tem mais pH. Então... Você tem... Você tem uma qualidade melhor também pra instalação com o Johnson, tá? Vamos lá. Mais pH ou mais HP? É um café.